Então, pessoal, bom dia a todos, né? Aqueles que entraram agora. Vamos iniciar mais uma aula. Como eu acabei de falar, hoje eu estou com vocês na quinta. Diego assume, certo? O meu horário. Hoje a gente vai ver uma revisãozinha com relação às fontes de energia que tá aí pra vocês. Já é um assunto que a gente também já viu, certo? Mas o conteúdo nos traz, então, nada melhor do que a gente continuar, né? Até como forma de revisão. Então, eu procurei um conteúdo que fosse mais sucinto, já que é revisão, pra que a gente trabalhe na aula de hoje, certo? Então, o conteúdo de hoje é fontes de energia, né? Então, a gente vai ver aquela questão das energias renováveis, das energias não renováveis, né? Fontes primárias, fontes secundárias. E vamos ver os seus impactos ambientais, né? Correlacionado a esses tipos de energias, né? Renováveis e não renováveis. De princípio, a gente sabe que a energia, né? A gente não consegue viver sem energia. Hoje, tudo que a gente for fazer, a gente depende da energia, né? Não só da energia elétrica, mas da própria energia do nosso corpo, né? Então, a energia, ela envolve todas as ações que ocorrem no universo. Seja a usar um celular, seja a andar num transporte, né? A energia que chega às nossas casas, às nossas ruas, certo? Então, a nossa energia metabólica, né? A energia do nosso corpo, então, tudo necessita de energia. Então, a energia é uma fonte, né? Muito importante para o desenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso corpo e das nossas atividades. Ícaro, meu amor, seja bem-vindo. Que alegria tê-lo aqui novamente. Seja bem-vindo a mais uma aula. Então, essa energia, né? É o que move, o que nos move e a desempenhar diversas atividades. Certo? Então, a gente tem aí as fontes de energia, né? Essas fontes de energia, né? Elas podem ser classificadas em energias primárias e energias secundárias. Essas energias primárias, elas vão ocorrer livremente na natureza. Como que seria livremente na natureza, né? Essa energia seria através da energia solar, a energia eólica, né? Que vem dos ventos, a energia através das águas, a energia do gás natural, petróleo e outros derivados, certo? Então, essas são as energias primárias. Aquelas que vêm ocorrer diretamente à fonte ligada diretamente à nossa natureza. Já as fontes secundárias, elas são obtidas, né? A partir de outras atividades, certo? Que são justamente, elas são obtidas justamente através dessas fontes primárias. Que são a eletricidade, a gasolina, o biodiesel, né? A biomassa, entre outras. Então, saibamos que nas fontes de energia, nós vamos encontrar as fontes livres na natureza e aquelas que vão ser obtidas através dessas fontes primárias, que são justamente as fontes secundárias, certo? E daí, essas fontes, né? Essas fontes de energia primárias, elas podem ser a nossa cerejinha do bolo que a gente traz aqui no livro pra vocês. Que são justamente essas fontes renováveis, né? Essas fontes primárias, que elas podem ser as fontes renováveis e as fontes não renováveis. E as renováveis, o próprio nome já diz, né? São aquelas que se renovam na natureza. Elas se renovam continuamente, né? Sendo por isso, elas são inesgotáveis, certo? Então, essas fontes renováveis, nós vamos encontrar aí no decorrer do nosso conteúdo, vários tipos de fontes renováveis, certo? As fontes não renováveis são cujas reservas se esgotam, certo? No seu processo de formação e é muito lento comparado com o ritmo do consumo que o ser humano faz delas. Então, aí, tá justificado essa questão das energias primárias e secundárias. Digamos que as primárias são essas fontes renováveis que nós encontramos na natureza e que elas vão ser renovadas, certo? E elas não se esgotam. Nós vamos ter, a exemplo de fontes renováveis, né? Como a gente viu lá em cima, a água, o vento, o sol e como energias não renováveis são cujas reservas, né? Elas se esgotam no seu processo de formação e que é um processo de formação lento, né? Comparado aí à questão do consumo do ser humano. Então, nessas fontes não renováveis, né? Nós vamos encontrar o petróleo, o gás natural, vamos encontrar também o carvão mineral e alguns tipos de combustíveis, certo? Aqui são apenas alguns dados, não me interessa. A gente vai para as fontes de energias, de energia primária, as renováveis. Então, dentre delas, a primeira a gente vai ter em destaque aí, a luz do sol, né? Com um exemplo de energia renovável. Então, essa energia do sol, ela pode ser utilizada em diversas funcionalidades, mas principalmente através do calor e da eletricidade, né? Então, a gente vê aí o destaque para a engenharia, né? Hoje nós temos as engenharias, né? Destaque aí para alguns cursos na Federal e na UFCG também, com relação às energias renováveis, né? Temos cursos voltados especificadamente às engenharias nesse sentido. O calor, né? Nós vamos ter aí, o sol vai produzir o calor através de coletores solares e a eletricidade através de painéis fotovoltaicos. Então, a gente vê muito em algumas empresas, até algumas casas, né? Eu já tive uma casa, em uma comunidade religiosa, que essa casa, a energia, ela era abastecida através de painéis fotovoltaicos, né? Até o chuveiro, a água que saía do chuveiro, né? A gente tem essa opção de chuveiros elétricos e lá era através desses painéis que absorvia a energia solar, né? Então, a gente tem aí, como energia solar, né? Uma energia que se destaca por ser uma energia primária, né? Uma energia que se renova. Temos aí o sol como exemplo. Vamos também ter o vento, né? A energia eólica. Então, essa energia pode ser utilizada para produzir eletricidade através de aerogeradores, também dentro da engenharia, né? Se destaca aí. Hoje, a gente tem, em algumas cidades aqui na Paraíba, nós temos, temos no Rio Grande do Norte. Enfim, em algumas cidades, a gente vê que a energia vai ser gerada através desses aerogeradores. Desses cataventos gigantes, certo? A gente também pode ver, às vezes, em alguma comunidade, né? Alguns cataventos em menor proporção, em menor tamanho, que servem para bombear a água, né? De algum cacimbão para dentro das suas residências. Então, isso é uma técnica da engenharia, né? É utilizar a energia dos ventos como fonte de energia para abastecer as nossas residências e diversas finalidades. As águas, né? Como fonte também, aí, como fonte renovável. As águas. Como a gente vê a questão das águas? A energia da água, né? Em movimento, pode ser aproveitada recorrendo-se aos modernos recursos da ciência e da tecnologia. Aí, nós vamos ter, dentro dessa questão das águas, certo? Dentro da questão hidráulica, as nossas barragens, que são as nossas hidrelétricas, né? Então, esse movimento das águas, a força da água, faz com que também gere energia. E dentro dessas questões das termoelétricas, né? Aí, das hidrelétricas, desculpa. Nós vamos ter a questão dos nossos relevos, né? O nosso relevo brasileiro, ele é a maioria de planalto, né? Então, a região onde tem região planáutica vai ser importante para o movimento, né? Desse gerar essas hidrelétricas para, assim, consecutivamente gerar energia. Então, nós temos aí o sol, nós temos o vento e nós temos aí as águas, né? E os gayseres e fumarolas, né? A gente vê muito isso em alguma queda de água, né? Justamente esse calor que é proveniente do interior da terra pode ser aproveitado. A água de uma jazida geotérmica pode ser recuperada sob a forma de calor e ser aproveitada para produzir eletricidade. A gente já não vê esse tipo com tanta frequência, certo? Porque vai depender de inúmeros fatores, né? De uma região planáutica, regiões onde tem, onde vai ter uma superfície mais, digamos assim, mais geotérmica, né? Uma temperatura maior. Então, mais em água que está em uma jazida, digamos assim. A gente vai ver muito mais essa questão em áreas térmicas, né? Onde tem ali em Goiás, né? Mais no sul, um pouquinho pegando ali o centro-oeste, né? Mas em menor proporção. Então, a gente já não vai ter com tanta frequência, né? Essas fumarolas. Mas também é um tipo de energia que ela é renovável, certo? Está dentro da categoria primária porque ela vem se renovar na natureza. As marés e as ondas também podem gerar energia? Sim, o aproveitamento desta energia pode ser feito através de centrais elétricas que funcionam por ação das águas das marés. Então, é necessário uma diferença de 5 metros entre a maré alta e a maré baixa para que este aproveitamento se torne rentável. Também não é com tanta frequência, né? São estudos aí que são feitos, certo? Mas a gente não usa também com tanta frequência essa energia das marés, certo? Mas em destaque a questão mais do sol, da água e dos ventos. E a biomassa? Do ponto de vista energético, o termo biomassa abrange os derivados de organismos vivos utilizados como combustíveis ou para sua produção. A energia da biomassa é denominada de bioenergia. Então, como aqui a gente pode ver, onde a gente pode encontrar essa questão da biomassa no bagaço da cana, na madeira, no resto de alguns vegetais que vão gerar justamente, principalmente a gente vai ter aí o etanol que é feito, uma energia renovável que é feita aí da extração do bagaço da cana. Então, a gente tem aí a biomassa também em destaque, que mostra essa bioenergia que pode gerar energia através desses restos, principalmente da extração desse recurso. Aqui a gente tem só um esquemazinho de como possa ser esse ciclo da biomassa. A gente tem aqui o papel da fotossíntese, o sol, as altas temperaturas fazem esse papel que penetra na vegetação. Então, essa vegetação vai gerar água e minerais que vai haver uma certa correlação com esse vapor de água que vai gerar o calor através desses resíduos de combustão. Então, para que aconteça esse ciclo, é necessário aí as nossas fontes primárias, é necessário aí essa questão da energia primária que a gente encontra através do sol. A queima da lenha, esse vapor de água, a vegetação vai se transformar em lenha, que vai consecutivamente gerar o calor através desses resíduos de combustão. Aqui também é um esquemazinho que a gente pode ver da biomassa através da coleta de lixo. O lixo é transportado e daí ele vai passar por um processo. O reatrol vai passar por um processo químico, daí uma reforma autotérmica vai passar por toda essa separação até chegar no que vem a ser a energia elétrica. Nós temos dois tipos de resíduos. Nós vamos ter a biomassa, que é o lixo em si, e a biomassa oleosa, o iodo, o pneu, o plástico, certo? Existe, por isso que existe uma certa precaução quando é em cima dessa questão, dessa sustentabilidade e da sustentabilidade pessoal e da coleta de lixo, certo? É justamente por essa seleção da coleta de lixo que vai chegar a gerar energia, seja lá qual for o lixo. A gente sabe que o lixo orgânico é diferente de um lixo inorgânico, que vai conter plástico, que vai conter vidro, que vai conter pneus, enfim. Tudo aquilo que a gente usa no nosso dia a dia, certo? Então, vai existir uma diferença aí nessa separação desses resíduos e que, consequentemente, vem gerar a energia elétrica para determinadas funções. Isso vai variar de região para região. A gente sabe que aqui na nossa região de interior a gente ainda não tem essa tecnologia. A gente vai encontrar mais em cidades desenvolvidas. O que a gente pode ter aqui, no mínimo, é um aterro sanitário, mas que saibam que a biomassa, a energia através desses resíduos, ela tem capacidade de gerar e subsidiar até para alguma pequena empresa. A gente sabe que essas pequenas empresas, essas pequenas indústrias, elas propriamente, muitas vezes, fabricam a sua energia através justamente, seja da energia solar, da energia eólica, da biomassa. Então, a importância da gente saber essas fontes energéticas, essas fontes primárias que vêm ser através... que elas se renovam na natureza e elas não se esgotam. Apenas precisa ter, muitas vezes, a tecnologia, a ciência está atrelada. Por isso que hoje se expandiu bastante essa questão nos cursos de engenharia, certo? De energias renováveis. A gente tem um curso na UFCG, Engenharia Renováveis, que é justamente para trabalhar com essa técnica, que é a geração de energia através dessas fontes primárias, certo? E, isso aqui é apenas dados, certo? O que a gente pode ver? A energia primária proveniente das biomassas no Brasil e no mundo. Ela representa, hoje, 10% dessa energia produzida no mundo, certo? Então, a Agência Internacional de Energia, a IEA, estimulou que, em 2035, a biomassa como um todo continuará mantendo esta mesma participação na matriz energética mundial, certo? Então, vejam aí a importância dessa energia primária, principalmente dessa energia da biomassa, que vem crescendo nos últimos anos, né? Um grande exemplo aí é o etanol, né? Que, justamente, faz com que gere a energia através, principalmente, dos carros, né? A gente cita aí o exemplo que, antigamente, a gente só tinha carro movido a gasolina, né? De uns 10 anos para cá, 15 anos para cá, o que aconteceu? Os carros flex, né? Então, que tem, não só é movida a gasolina, mas também ao álcool. Isso é uma consequência dessa expansão da biomassa, certo? E os setores de papel e celulose, aço, alimento, cimento, e aqueles relacionados ao processamento de madeira, são os principais demandantes da biomassa. No Brasil, do total de energia consumida nas indústrias de cimento e aço, certo? Aproximadamente de 34% a 40%, respectivamente, derivam de energia proveniente de biomassa. Então, isso aí é um dado recente, certo? Que nos deixa claro aí a importância também da biomassa como fonte de energia. Então, a energia, a gente precisa ter essa consciência, né? Justamente de preservar esses nossos recursos naturais, né? Que seja um recurso limpo, né? Para que ele venha aí produzir essa energia, né? A gente tem aí grandes empresas, grandes indústrias, a exemplo do cimento e do aço, que consomem, né? Justamente de 34% a 40% sua energia proveniente da biomassa. E aí a gente tem a biomassa tradicional, né? Que é a lenha e o carvão vegetal. Isso a gente vai encontrar sendo de uma forma sustentável, né? Você saber qual tipo de madeira você pode extrair, né? Para não acabar com a biodiversidade, não danificar aquele sistema biótico, né? Aquele bioma, né? Tem-se a lenha específica. E o carvão vegetal, certo? É uma tendência de redução de consumo, justamente, principalmente nos tempos modernos. A gente vê que ainda tem muita gente aí que cozinha lenha, né? Que extrai esse carvão vegetal. E esse é um tipo de biomassa, né? Tradicional. A gente pode ver que nos países ricos, né? Consomem mais biomassa moderna do que economias menos desenvolvidas, como os países emergentes, a exemplo dos países africanos. E o que vem a ser essas biomassas, né? Modernas. A tradicional, a gente sabe que é a lenha e o carvão vegetal. E já a biomassa moderna são os biocombustíveis líquidos, né? Como exemplo, o etanol e o biodiesel. Brinquedos e peletes, bagaço de cana de açúcar e outras fontes, que são justamente utilizados em processos tecnológicos mais avançados e eficientes. Então, de um lado a gente tem uma biomassa tradicional, do outro lado a gente tem uma biomassa moderna. e que todos, né? São importantes para a questão do meio ambiente, né? Então, a gente tem um centro nacional de referência à biomassa, né? Um centro específico para o estudo desse tipo de energia. E as tecnologias avançadas de conversão da biomassa em energia tem favorecido o quê? O aproveitamento mais eficiente de recursos agroflorestais, né? Em países desenvolvidos. Então, países altamente desenvolvidos, né? Países industrializados, países que têm um código mais eficiente nesse sentido, vem justamente através dessa conversão da biomassa, né? Favorecer o aproveitamento dos recursos florestais, através do reflorestamento, né? Como eu falei para vocês, a gente tem que ter realmente a consciência de como que a gente vê essa questão da biomassa numa perspectiva sustentável. Não é só retirar da natureza. Retira-se mais, replanta, né? As árvores, né? Mas que tem um crescimento mais rápido, uma árvore que tem uma sustentabilidade maior, que ela é adaptada àquele tipo de clima, né? De variando de região geográfica para região geográfica. Certo? E essas fontes, essas que a gente acabou de ver, o tempo passa muito rápido, a gente ainda tem muita coisa para discutir, mas se não der tempo nessa aula, a gente vê na próxima, certo? Então, saibam, pessoal, que essas fontes de energias primárias, certo? São justamente essas energias renováveis, que elas se renovam na natureza, elas têm esse poder de regeneração, como o sol, como a água, como o vento, né? Como a biomassa, que pode ser uma biomassa tradicional, como o carvão, né? Vegetal, a lenha, né? E pode ser uma biomassa moderna, como é o exemplo do etanol e do biodiesel. Certo? Que se transformam, que é a matéria-prima transformada em energia. E daí a gente parte para as fontes de energia primária não renováveis, né? São justamente essas energias, hoje deu os 10 minutos, hoje a gente vê essas energias não renováveis, né? Que são justamente, que não têm a facilidade de se renovar na natureza, como as energias renováveis, certo? Então a gente vai ter aí, como exemplo, o gás natural, o petróleo em si, o petróleo bruto, né? E esses combustíveis fósseis, temos o carvão mineral também, certo? Que são designados como esses combustíveis fósseis. É parte da eletricidade que utilizamos, provém destes combustíveis e é produzida em centrais térmicas. Então a gente já vê um aperfeiçoamento maior, né? A gente já vê uma eletricidade que vai ser produzida de uma forma, né? Em centrais térmicas. A gente vê aí, né? O urânio. Urânio se pode produzir energia elétrica nas centrais nucleares. A gente já tem o exemplo de Angra dos Reis, né? Aqui no Rio, que tem esse pólo aí nuclear. Nessas centrais, a fonte de energia é normalmente urânio. Uma fonte alternativa à energia obtida a partir dos fósseis. Como eu falei para vocês, eu nem sabia que aqui era Angra, um exemplo de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que tem uma usina nuclear que produz essa energia elétrica, né? Através do urânio. Seguindo. De acordo com os efeitos que a energia produz, ou conforme os fenômenos a que está associada, atribui diferentes qualificações, né? Então, que qualificações são essas, né? Dentro, propriamente, dessas energias, né? Não renováveis, né? A energia solar, né? Que vai irradiar. Isso que a gente viu. A energia luminosa, através de uma lâmpada ou de uma vela. Energia hídrica, através de armazenamento da barragem. A energia das ondas ou das maréses, que a gente já viu também. A energia geotérmica, proveniente do interior da terra, né? Os gazes lá, que a gente viu aquela fumacinha, certo? E a energia associada ao vento, que é a energia eólica. A energia sonora, que a partir de um instrumento musical, pode também se gerar essas ondas. E através da corrente elétrica, que é a energia elétrica. A energia térmica, certo? Que é a nossa temperatura do corpo. E a energia química, que está associada justamente ao carvão, ao petróleo, aos medicamentos que a gente ingere, né? A importância do carvão, né? Como fonte de energia. O carvão, além de produzir a energia, né? Ele também é utilizado em plantas, né? Eu fiquei sabendo recentemente que quando você está com uma plantinha, que ela está fragilizada ali, quase morrendo, você pode utilizar o carvão, né? Como um adubo para que aquela plantinha passe a ter energia e torne-se a viver, certo? Então, isso são alguns exemplos, né? Justamente de uma forma mais sucinta de tudo aquilo que a gente viu das energias renováveis e das energias não renováveis, né? Como energia não renovável, nós vamos ter o petróleo, vamos ter o carvão mineral, desculpa, vamos ter o gás natural, o carvão mineral e os combustíveis nucleares, certo? Que vão subsidiar aí esse, vão gerar também energia. E daí, os impactos ambientais, né? Como a gente pode ver dentro dessas energias renováveis. A gente vai ter aí a energia solar, né? A energia eólica, energia hidráulica e a geotérmica. Vamos ver os impactos referentes a cada uma delas, certo? Como é que a gente pode ver os impactos ambientais relacionados, né? A energia solar. A gente sabe que a energia solar, ela é uma energia limpa. Ao instalar uma central fotovoltaica, altera-se a paisagem existente e o equilíbrio natural, né? Porque vai ter que descampar, né? Dependendo da instalação daquela central. Muitos podem ser em cima das casas, né? Mas ambas podem ser em um lugar mais afastado, que de certa forma vai modificar aquela paisagem geográfica, né? Dependendo da instalação de como seja. Então, por mais que a energia solar seja uma energia limpa, né? De certa forma, vai haver uma alteração na paisagem geográfica, né? E vai modificar o equilíbrio natural daquela região. A energia eólica, né? Ela também é uma energia limpa. Os parques eólicos, consequentemente, alteram a paisagem. A gente sabe que a paisagem, ela é uma categoria de análise da geografia, né? E que é tudo aquilo que a gente está à nossa visão. Certo? Então, a partir do momento que se instala-se, né? Aqueles cataventos, em maior proporção, vai modificar justamente, alterar a paisagem geográfica. Se for colocada em rotas migratórias, pode provocar a morte de muitas aves, né? Então, chega realmente, isso aí já foi dado, comprovado, né? Com relação à biodiversidade, que muitas aves de uma determinada região estavam sendo extintas justamente, né? Por conta da questão da visibilidade, né? Que não tinha noção e chegava-se a ser triturada, tadinha, pelo movimento dos cataventos na energia eólica. Na energia hidráulica, a gente vai ver também que é uma energia limpa. As centrais hidroelétricas, barragens, provocam inundações, alterando o equilíbrio dos ecossistemas. Então, quando uma barragem não é monitorada, quando uma barragem não é limpa, muitas vezes, né? Elas acabam acontecendo o quê? Elas acabam estourando, né? E acabam danificando uma região, modificando uma paisagem, né? A gente viu, a exemplo de Mariana, o que aconteceu com aqueles rejeitos, né? A barragem, ela não suportou o peso e ela veio, além de danificar uma paisagem, danos físicos, né? Vidas humanas também foram levadas com aquele impacto. E com relação à energia geotérmica, ela é uma energia limpa, né? A liberação de vapor, a alta pressão, provoca poluição sonora e a liberação, a libertação de calor, altera o ecossistema ao redor. Então, a gente vai ter aí, né? Um aumento de temperatura, modificando a temperatura ambiente com relação a essa energia geotérmica. E com relação à energia da biomassa, também é uma energia limpa, certo? A produção de eletricidade através da combustão libera, né? gases nocivos e partículas para a atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Então, por mais que nós vamos, nós teremos aí uma energia limpa, né? através da biomassa, mas essa energia, né? Ela vai gerar, justamente, contribuir para o aquecimento global. E para finalizar, né? O impacto ambiental nas energias não renováveis, na energia nuclear, ela é uma energia poluente, é perigosíssima, né? Em caso de acidente, libera radioatividade, que é prejudicial a qualquer organismo, a qualquer ser vivo, né? Durante muito pouco tempo, então, a gente tem uma energia poluente, né? Através dessa energia nuclear, e que ela é altamente radioativa, né? Ela é altamente perigosa à vida humana. Nós vamos ter a energia dos combustíveis fósseis, ela também é uma energia poluente, altera o ambiente natural, né? Os ambientes naturais e afetam através das suas extrações. A queima dos combustíveis libera para a atmosfera também gases poluentes. A exploração dos combustíveis fósseis conduz a seu esgotamento, uma vez que as reservas são cada vez menores, certo? E, para finalizar, a gente tem aí, né? Um exemplo de fonte primária, só um esquemazinho, né? Do centro de transformação, fonte secundária, o petróleo nas refinarias que vai gerar a gasolina, a cana-de-açúcar vai gerar o álcool, né? A energia primária, isso aqui é só convertendo, né? Aquilo tudo que a gente viu que são justamente as fontes, né? Primárias e as fontes secundárias. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro essa revisão para a gente, né? De fontes de energia, de energia. Não esqueçam, certo? Que as fontes encontradas, né? Que está aí em forma de energia são justamente essas fontes primárias e secundárias. Fontes primárias, a exemplo, que as fontes